Estado. Os banqueiros não precisam do Estado, mas dizem que o Estado faça superávit primário e coloque à disposição dele bilhões. Os grandes empresários não deveriam precisar do Estado, mas precisam do Estado, porque vive pegando dinheiro emprestado do Estado. E assim muitos outros setores que precisam do Estado. Quem é que precisa do Estado? É o povo trabalhador, é a classe média baixa que paga 80% do imposto de renda nesse país, porque ricos também pagam muito pouco imposto de renda. Quem paga é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês. Então nós temos que ter consciência, embora eu tenha sido eleito para governar para 203 milhões de brasileiros, eu não posso perder de vista que dentre esses 203 milhões de brasileiros, tem uma maioria que precisa do Estado, que precisa de emprego, que precisa de salário, que precisa de saúde, que precisa de educação, que precisa de transporte coletivo, que precisa de casa para morar. É esses que a gente tem que cuidar. É desses que a gente tem que priorizar. E é por isso que a gente vai priorizar a parte da sociedade que precisa verdadeiramente do governo. Senão fica tudo muito fácil.